Olá, está começando mais um Estenda e hoje nós vamos falar sobre música e música para a comunidade de Santa Maria. A UFSM oferece cursos e oficinas de música para a comunidade há mais de 30 anos e a repórter Vitória Londro e o cinegrafista Felipe Richard foram conferir esse projeto. Vamos conhecer? O caminho de hoje nos leva até o centro de Santa Maria. A nossa parada é no prédio de apoio da UFSM. Gustavo tem 22 anos e cursa direito, mas desde os oito faz aulas de instrumentos musicais e ele encontrou na UFSM uma oportunidade de aprender ainda mais. Ele é aluno do curso de extensão em música. O curso é coordenado pelo Departamento de Música da Universidade e oferece oficinas. O diferencial é a amplitude do ensino. Por ter contato com profissionais da Universidade de Santa Maria, músicos de gabarito que proporcionam, como é que posso dizer, um ensino mais amplo. Aqui a disponibilidade, além da aula dos instrumentos, da instrumentação, aula de teoria. E eu acho que isso é fundamental para uma boa prática e para você entender melhor o que você está fazendo no instrumento. As aulas não são apenas de piano. O curso trabalha com inúmeros instrumentos, como violino, violão e guitarra. Outro diferencial são as aulas de canto. Letícia é cirurgia dentista e tem paixão por cantar. Com o auxílio da professora Fernanda, as aulas começam com o aquecimento, tanto do corpo como da voz. Letícia busca, através do curso de extensão, explorar a parte técnica do canto. E a minha vontade de aprimorar, de conhecer mesmo a fundo, de aprender um pouco sobre como respirar melhor, como desenvolver melhor e não ficar numa coisa tão amadora. A gente aprende que os cantores e se tem controle de respiração, eles alcançam tons mais altos, mais graves, em função dessa, da aplicação de todo esse conhecimento, né, que está por trás da técnica vocal. Fernanda é professora de canto no curso de extensão há 12 anos. Segundo ela, cantar não é uma tarefa fácil, requer esforço e dedicação. Uns vão demorar mais tempo, alguns têm uma predisposição, uma aptidão maior, mas como certeza todos podem cantar, todos que tenham vontade, persistência, porque não é uma coisa fácil, as pessoas acham que é fácil e não é. Tu tem que ter muita dedicação, tem que ter horas de dedicação, paciência, mas todos podem cantar, todos que têm vontade podem cantar. Pelos corredores do segundo andar do prédio de apoio, o que se ouve é o som do aprendizado. O curso de extensão em música da UFSM já tem tradição. Oferece aulas à comunidade há mais de 30 anos. Muitas pessoas já passaram por aqui e cada um que chega deixa sua marca. Por isso, o curso passa constantemente por inovações e mudanças. Desde 2009, quem assume a coordenação é a professora Silvia. Antigamente ele não estava ligado à FATEC, agora a toda a execução financeira ele está a cargo da FATEC e a gente conseguiu fazer algumas reformas. Mesmo também o pessoal que estava antes também fez umas reformas. A gente, cada professor que vem, ele coloca as suas ideias, né? O projeto também é uma oportunidade para que os alunos do curso de música da UFSM deem aulas. O mais importante, eu acho que é essa comunicação com a sociedade, né? E que faz esse papel que é da extensão. Ou seja, os professores que dão a aula para os seus alunos, que aí os seus alunos dão a aula para a comunidade, para as pessoas da comunidade, né? Estevam é acadêmico de música na UFSM. Ele dá aulas de preparação para a prova específica de ingresso no curso na universidade. Esse conhecimento musical não é todo mundo que tem, pelo menos não na escola pública, né? Então, é um conhecimento que a gente adquire posterior ou paralelo com o conhecimento da escola padrão. As coisas que a gente constrói aqui, seja anual ou semestral, é uma preparação para essa prova específica que o vestibular cobra, que é a metade da nota, né? E um critério também de desempate para quem vai cursar o vestibular para a música. As oficinas não são gratuitas, mas todo o dinheiro é revertido ao pagamento dos estagiários que dão a aula e a melhorias para o curso. Uma das principais dificuldades foi a redução do número de alunos nos últimos semestres. Mas a expectativa é dar continuidade ao trabalho. Com o número de alunos, eu acho que nós estamos vivendo uma crise notória, né? Que todo mundo sabe, mas eu tenho esperança que a situação do nosso país melhore e que o número, que a demanda de alunos também aumente, né? Para a gente conseguir continuar, né? E você, que já toca algum instrumento ou tem vontade de aprender, basta entrar em contato com o curso de extensão em música através do telefone 3220-9230 ou acessar a página ufsm.br barra extensão música. E aí, gostou então de aprender um pouco mais sobre música, cantar, tocar? Enfim, se você tiver curiosidade, procure as oficinas aí do curso de extensão de música da UFSM e aprenda a trazer a música para a sua vida. Bom, o Estenda vai ficando por aqui. A gente volta todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Nosso encontro, portanto. Até lá! Tchau! 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 Tchau!